Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para apagar o histórico aqui de busca que você faz aqui pelo app da Google, tá? Então aqui ele armazena informações das suas buscas e você pode no caso limpar esse histórico, mas como fazer isso? Então aqui ó, temos a barra do Google, você pode abrir esta barra aqui, em seguida ó, gerenciar histórico. Aqui ele vai abrir então uma lista de pesquisas que você fez, sites que você visitou, enfim, ele tem bastante informação aqui e daí no caso como você faz para apagar? Ele tem aqui ó, essa opção excluir, você clica aqui e ele vai perguntar se você quer excluir o que você no caso buscou hoje, excluir em um intervalo personalizado, você pode personalizar, por exemplo, apagar alguns dias atrás somente, você pode personalizar ou excluir tudo e você pode também deixar na exclusão automática ativada de 18 meses. Mas se você já quer antecipar e apagar tudo ó, vou clicar aqui em apagar tudo, ele vai aqui perguntar o que você quer apagar, então pesquisa e pesquisas de vídeos no Google, você clica aqui então em próximo, ele vai então aqui mostrar algumas opções de atividades que foi feita, você tem que confirmar e clicar aqui em excluir. Pronto ó, a exclusão foi concluída, a atividade que você selecionou está sendo permanentemente excluída. Então você clica em entendi, você pode voltar e aqui agora, vou fechar e daí aqui agora ó, ele apaga no caso o que foi pesquisado, tá? Então aqui no caso, as pesquisas que você fez, ó, ele apaga, ele volta do zero, tá? Então é desta forma que você apaga o histórico de pesquisas e atividades aqui no aplicativo do Google, utilizando o Xiaomi Redmi Note 8.